Olê, olá, tudo bem? Eu estou gravando esse vídeo para comemorar o Professor Plano A. Ha! Você sabe o que é isso? Pois fique aí que eu vou te explicar, tintim por tintim. Essa, eu acabei de sair de uma temporada dessa semana, na verdade foram nove dias, uma temporada de muitas oficinas no Brasil e também no Uruguai. E eu estive no Uruguai com o pessoal do Lemos, aqui de Montevidéu e aqui no Brasil. Tive o prazer de participar do encontro do Música e Movimento do Ira Kuman, esse professor mirabolante que eu tenho o prazer de ser muito amigo. Vale a pena você conhecer o trabalho do Ira, Música e Movimento, procura ele que é muito legal. E também fiz um grande evento com os meus alunos da turma online, do Baile do Colherim e vieram 130 pessoas nesse evento. No do Ira tinham 70, lá no Uruguai tinham mais, não sei, mais de 20 pessoas. Então eu encontrei, no mínimo, com 210 educadores em nove dias e foi muito bom. E esses educadores são muito especiais porque eles são educadores plano A. Ha! Você sabe o que é isso? Vou te explicar aqui agora. Que é o seguinte, quando eu comecei a dar aula, eu comecei a observar que os professores que estavam dando aula, eles tinham essa profissão de professor como um plano B. É! Eles eram professores plano B. Ai, eu sou jornalista, mas não deu certo, então estou dando aula aqui na escola. O outro era, ai, eu queria muito tocar numa banda, mas não deu certo a minha banda, falando, então estou dando aula aqui para os alunos, estou fazendo um bico, né, como eles chamam, utilizando o plano B. Não deu certo? Ah, então eu vou dar aula. E eu tinha professores que falavam isso para mim no colegial. Eu falava, não, eu estou aqui, eu queria fazer aquela outra coisa, mas então estou dando aula até sair a minha pesquisa, né, na área de história, de física. E eles estavam no plano B, usando a educação como plano B. E nesses nove dias eu conheci muitos educadores, e mais do que pela quantidade, foi pela qualidade desses educadores. São 210 professores, mais até, que usam a educação como seu plano A. Eles querem fazer isso e estão procurando investir na formação, e estudando, compartilhando com os outros colegas. E foi muito bonito de pensar que, imagina se cada desses professores legais, que estão cada vez procurando mais, eles dão aula para 10 pessoas. Foram mais ou menos 2.100 crianças que eu alcancei compartilhando as brincadeiras, as atividades, as danças, as mirabolâncias. E aquilo me deixou muito feliz, eu estou agora, hoje é segunda-feira, até domingo eu estava dando aula, e parei para pensar isso, essa ideia saborosa de como é legal ver que tem muitos professores que se dedicam a ser professor e se dedicam a melhorar cada dia mais, e que sorte tem essas crianças que estão em contato com professores plano A, que estão ali para ser professor da melhor maneira possível. E eu acho que esse estilo de professor plano A está crescendo cada vez mais, não só no Brasil, mas no mundo. E essa semana de... essa temporada de nove dias foi um resultado disso. Foram muitas pessoas que estão ali de corpo e alma, querendo evoluir cada vez mais na sua profissão, e amam o que fazem. Então, se você é o professor plano A, parabéns!